Então você conhecerá as principais etapas utilizadas para estruturar o projeto. Essas etapas serão desenvolvidas passo a passo para que você possa usá-las como referência em situações do cotidiano que exijam um estudo sistematizado. O autor Claudinei Jordão de Carvalho, ele traz um exemplo de um projeto na área pública. É necessário que vocês realizem a leitura desse projeto. A partir dessa leitura, realizaremos o passo a passo desse projeto, que pode servir como base para estudos futuros. As melhores práticas adotadas pelos profissionais que trabalham com a gestão de projetos sinalizam para a aplicação das nove áreas de conhecimento sugeridas no PMBOK. A gerência de escopo, gerência de integração, de tempo, de custo, de qualidade, de recursos humanos, das comunicações e dos riscos. Todas essas áreas de conhecimento fazem parte do planejamento de projetos. A gerência do escopo, então, é a declaração de como o projeto vai funcionar com uma clareza do produto final ou o serviço que deverá ser feito. O produto pode ser entendido como algo tangível, requerido por um órgão público, como a construção de uma escola, de uma ponte, de uma passarela, entre outros. Isso implica estabelecer, para as partes envolvidas, quais são as expectativas de atuação dos servidores públicos, dos parceiros, dos empreiteiros e dos colaboradores. O plano de projeto, ou o escopo, é o documento que apresenta de forma completa e organizada toda a concepção, fundamentação, planejamento, meios de acompanhamento e avaliação do projeto, sendo uma referência básica para a sua execução. Então, o plano do projeto, ele deve ser estruturado a partir de três componentes básicos. O seu escopo, o plano de ação e o plano de monitoramento. Os elementos do escopo são a definição do problema ou a situação geradora. De onde surgiu a ideia, quais as necessidades para que esse projeto seja trabalhado e por que ele está sendo trabalhado, que seria a definição do problema desse projeto. Por que ele está sendo trabalhado? Essa justificativa precisa estar no escopo desse projeto. Assim como os objetivos geral e específicos, os resultados esperados e a sua abrangência. Quem vai ser beneficiado por esse projeto? Então, o plano de ação resume-se nas ações, nos recursos e nas tarefas, para que possam atingir os objetivos de um determinado projeto. Os elementos do plano de ação tratam dos desdobramentos das atividades e das tarefas para atingir os objetivos do projeto. Também as estimativas dos prazos, dos custos e dos recursos, a rede de tarefas que será formada para desenvolvimento desse projeto e o seu cronograma. No plano de monitoramento e da avaliação, é um documento que contém os procedimentos necessários para a realização do acompanhamento e avaliação de forma sistemática da execução desse projeto, e assim como dos resultados alcançados. Então, os elementos do monitoramento e avaliação são a matriz de resultados e serviços ou dos produtos, uma planilha de procedimentos de que forma será realizado o monitoramento, também dos procedimentos da avaliação, assim como da análise do risco. Como comentei com vocês no início, retomamos o estudo de caso na unidade 1 para realizarmos o passo a passo desse projeto. Para a realização dessa atividade, vocês vão identificar o escopo do projeto que foi apresentado na unidade 1. Qual é o escopo do projeto? Você considera que o escopo está claramente definido? Se você fosse um servidor público e tivesse recebido o convite para fazer uma sugestão ou uma proposta de ações para o problema citado, você considera que o escopo foi suficientemente detalhado? Para responder essas perguntas, é necessário que retorne à unidade 1 e leia o estudo de caso proposto. Aqui chamaremos de RAIN. RAIN é um projeto que fala sobre a violência doméstica e sexual contra mulheres e adolescentes. A definição das atividades e da estrutura do projeto. Essa é a segunda etapa da elaboração do projeto e que consiste na organização das atividades a serem executadas sob a forma de mini projetos ou de pacotes de atividades. Então, essa ideia inicial do projeto, ela é dividida em várias ações ou vários mini projetos ou pacotes de atividades aqui chamados. Então, isso trata de reduzir o todo para poder dominar as partes. Esse trabalho é realizado de modo lógico, de forma que obedeça a coerência operacional e natural das atividades. Cada grupo de atividades seja considerado um mini projeto, porém, são interdependentes. Aqui que é retomado o projeto RAIN. Esse projeto, após a sua retomada, serão identificadas as atividades relevantes e organizá-las sobre a forma da estrutura analítica do projeto. Então, vocês podem utilizar uma planilha eletrônica, por exemplo, ou anotar mesmo no seu caderno. E anota todas as atividades do projeto. Na continuidade do exercício, identificar os prazos de duração em semanas de cada atividade correspondente. Então, após enumeradas as atividades, numa segunda coluna, anota-se o prazo de duração em semanas de cada uma dessas atividades ou mini projetos. Essa definição da duração dos mini projetos é um dado útil para cálculo do prazo necessário para a conclusão do projeto para a sua gestão. Mas, afinal, qual é o prazo de conclusão de um projeto? Será que a duração do projeto é a soma dos tempos estimados em cada atividade? Nem sempre. A lista de atividades que são sugeridas em um projeto permite planejar algumas possibilidades de combinação de execução das atividades. Pois os tempos de cada atividade podem ser diferentes. ou mesmo uma atividade pode depender do término da outra. Isso, então, sugere a possibilidade de estabelecer sequências ou caminhos diferentes para se realizar as atividades de um projeto. Os caminhos ou sequências para executar essas atividades em um projeto são combinações ou arranjos lógicos entre elas. Quando não há a relação entre as atividades, elas são identificadas como atividades paralelas. Essa atividade representa a identificação das atividades precedentes. Por exemplo, no projeto estudado, a primeira atividade é solicitar a autorização do secretário da saúde para desenvolver o projeto. Então, essa é a primeira ação que deve ser feita para iniciar o projeto. A segunda atividade é realizar reuniões com grupos e especialistas e também de parceiros. Essa reunião, essa realização dessas reuniões, elas só são possíveis após a autorização do secretário de saúde. Então, no nosso exemplo, qual a atividade que precede essa ação de realizar essas reuniões? Então, a solicitação de autorização do secretário de saúde. Então, essa atividade precedente dessa segunda atividade é a atividade número 1. Depois, na terceira atividade, tem a realização de audiências públicas nos bairros. Qual é a atividade precedente dessa atividade? Seria essas reuniões com grupos de especialistas e de parceiros. E assim por diante. Vocês vão enumerando essas atividades precedentes para identificar essas possibilidades de combinação das atividades de um projeto. Os cronogramas e diagramas de dependência possuem alguns elementos básicos, que é a descrição das etapas a serem executadas, a responsabilidade pela administração e pela execução de cada uma dessas etapas, a identificação de unidades de tempo para a marcação de datas de início e de término de cada etapa. Para elaborar um cronograma, faz-se a utilização dos diagramas de dependência entre as atividades. As etapas anteriores foram desenvolvidas com a finalidade de dar suporte à elaboração do gráfico de Gantt. Todas as atividades que já foram realizadas, as atividades de dependência, serão utilizadas agora para a realização do gráfico de Gantt. Complementando informações para a criação do gráfico de Gantt, é necessário identificar a duração de cada uma das atividades. Ao lado das colunas das atividades e das atividades precedentes, podemos colocar quantas semanas durarão cada atividade. Por exemplo, a solicitação de autorização do secretário de saúde. Isso pode durar quatro semanas, porque o gestor público pode reunir documentação para apresentar para esse gestor público, o secretário de saúde, o projeto que será executado. Na segunda atividade, que seria realizar reuniões com os grupos de especialistas e de parceiros, que depende da solicitação de autorização do secretário da saúde, tem uma duração de duas semanas. Após a autorização do secretário de saúde, pode dar início às atividades do projeto. E assim por diante. Fazendo a leitura do projeto na unidade 1, você vai poder identificar a duração de cada uma dessas atividades. Na sequência, faz-se a elaboração do gráfico de Gantt. Com a união de todas as informações realizadas nas outras etapas, e a duração de cada uma das atividades, faz-se o desenho com o cronograma de todas as atividades até a possível conclusão do projeto. Uma outra forma de identificar e programar algumas atividades do caminho crítico do projeto é aplicar o método do caminho crítico sobre a forma de rede de atividades. Esse método foi idealizado em 1958, também nos Estados Unidos, e aplicado experimentalmente em uma parada programada para a manutenção de máquinas e instalações de uma indústria química. No final do trabalho dessa manutenção, os técnicos descobriram que a aplicação do CPM resultou em uma economia de 25% das horas gastas em relação às outras operações anteriores. Então, o CPM é um método que visa estimar o roteiro e o prazo limite para a execução de um projeto por meio da relação de dependência e da duração de cada atividade. Também, para a elaboração de projetos, tem-se o PERT-TEMPO e o PERT-CUSTOS, pois sabe-se que fatos alheios à vontade dos responsáveis dos projetos podem acontecer no ambiente das organizações. Isso pode trazer um certo grau de insegurança na precisão do prazo estimado para se executar as tarefas planejadas. Outra variável que é fundamental na elaboração e na administração dos projetos são os custos, que são decorrentes da decisão de implantá-lo. Uma vez mapeado pela equipe que planejou e elaborou o projeto, os custos e as despesas são orçados e representam um objetivo importante a ser atingido sob a administração do responsável do projeto. Os gastos também servem para subsidiar a elaboração do fluxo de caixa relevante para o projeto, incremental e do órgão público que o propôs. É a partir do fluxo de caixa que os responsáveis pela área financeira do órgão público tomarão as decisões quanto à necessidade de captar mais recursos para suprir as eventuais variações de valores a maior. Depois de definida a implantação de determinado projeto e já elencadas todas as suas atividades necessárias, verifica-se que essas atividades demandarão recursos para a sua execução. E tudo isso deve ser previsto, ajustado e aprovado no orçamento público do órgão. Reflita um pouco agora sobre os casos públicos, empresariais ou mesmo pessoais, nos quais houveram falhas de orçamento à aplicação de recursos em um projeto. Você já pensou nas consequências da falha de orçamento de um projeto? Música Música